Outra coisa, velho, na época do seu auge ali, eu acredito que chegou muitas pessoas pra perto de ti, velho, muitas pessoas mesmo, pessoas, tipo, não só gente anônimo, gente que não ligava pra você, mas pessoas do meio da música ainda, daquelas pessoas que estavam ali perto de tu, que chegou na época do teu auge, quantas pessoas continuam perto de ti até hoje? Rapaz, eu vou dizer pessoas não, vou dizer urubu, né, porque tu é doido, porque aquele momento quando eu tava, Emerson, é um momento que, tipo... Você está cansado de pagar para ouvir músicas? E se eu te falar que no aplicativo Sua Música, você ouve as músicas de graça, ainda tem como baixar para ouvir offline, no aplicativo, além de você ouvir e baixar as músicas gratuitamente, você tem várias outras vantagens, lá você pode acompanhar o ranking dos artistas mais ouvidos e baixados do dia, semana e mês, o melhor de tudo dá pra você acompanhar isso de cada gênero separadamente, Uma das minhas partes preferidas é das playlists editoriais, que você pode ouvir de acordo com o seu momento, lá você encontra playlists para churrasco, mandar para o contatinho, pra ficar de boa, entre várias outras, e além de tudo, toda semana tem novos lançamentos, e ainda dá pra ficar por dentro das principais notícias no meio da música nordertina, o aplicativo está disponível tanto para Android como IOS Você está ligado quando você passa assim numa rua, tem aquele bueiro cheio de barata, é a mesma coisa quando acontecia com você, tipo, aproximava, tipo, daí vinha isso aqui, e eu também era um cara errado na questão de, tipo, ganhava meu dinheiro, gastava, pagava a conta de povo, eu não tenho... Será aquele cara mão aberta? Eu não tenho vergonha de falar isso a ninguém, tipo, porque eu fiz minhas coisas erradas também, tipo, eu não me resguardava na minha questão do meu dinheiro, não guardava dinheiro pra mim mesmo, pra construir alguma coisa, e, tipo, ia pra um lugar, pra um bar com uns amigos, minha conta dava dois mil, três mil, quatro mil, eu pagava sozinho, entendeu? E, tipo, muita gente, ah, por que devia isso aqui e não conta as coisas? Eu conto sim, com certeza, o que aconteceu na minha vida, não tenho nada a esconderar Então, quer dizer que, tipo, naquela época ali que você estourou meu, você era um cara muito mão aberta Eu era um cara de gente boa com todo mundo, velho, eu era besta, eu era besta E não se pode fazer isso, né? É, tipo, e, tipo, não dava muito valor à minha carreira, aliás, eu dava valor à minha carreira, mas também não dava o que precisava mesmo, de verdade Devinho, poxa, velho, invista numa coisa, pega um dinheiro, tipo, invista num negócio seu, tipo, guardava um negócio, guarda um dinheiro seu, mas não, gastava, comprava carro, comprava isso, aquilo, tipo Tem artista que tem esse momento de querer gastar dinheiro, né? É normal O cara chega, tipo, poxa, tinha gente que falava comigo quando eu tava com minha avó antes, poxa, quando você ganha o primeiro dinheiro, compra um carro Eu sou um doja, eu vou morar dentro do carro, entendeu? E a gente já juntou o dinheiro e comprou a nossa casa E daí a gente veio o nosso carro, aí veio, comprou o carro, e daí começou, foi indo Mas eu não me resguardava de jeito nenhum, não me guardava muito, não Mas aí a questão de pessoas que estavam ali na época do teu, hoje continua, 10 pessoas continuam contigo? Ah, continua, que é o único que começou a minha carreira todinha, porque, tipo Negócio de, tipo, eu falo na questão das amizades Então, minha amizade desde 2017 Só ele? Ele que trabalhou comigo, abriu até meus olhos na questão de empresarial também Abri meus olhos na questão de amizade E até hoje, ele saiu da banda, voltou, aí depois saiu da banda, trabalhou comigo sozinho Aí passou o tempo, quando eu me casei, quando eu apareci essa filha de Deus aqui E aí começou o nosso trabalho Caramba, interessante, vai aí, rapaziada Pra vocês aí, velho Eu espero que a história de Devin se viva de exemplo, né, velho? Porque na hora que você tá num momento bom, todo mundo chega junto, todo mundo é seu amigo Todo mundo é seu parceiro Mas depois que passa, já era, né, velho? Não tem, não tem, não, pô Olha, pra você ver, é mesmo, quando aconteceu minhas polêmicas, ninguém tava do meu lado, não Eu que sofri as consequências sozinho Poxa, Devinho, vou lhe apoiar nessa, pô, isso aqui Isso não aconteceu não, isso aqui e tal Não, quer saber, eu tô nem aí pra Devinho, eu quero que se lasque Beleza Mas aí, quando a gente, quando passou esse momento da minha vida, né Quando eu comecei agora a observar as coisas, quando eu comecei a voltar de verdade Poxa, o que, essa pergunta, o que fez Devinho Novaes mudar, velho? Porque até eu, eu, sempre eu te mandava mensagem, eu falei, pô, velho, essas coisas e tal Mas agora, pô, dá pra ver que, que você é um novo ser, né, velho? Rapaz, eu O cara mudou, mudou pra caramba O que fez mudar foi minha esposa, hoje Tipo, não é porque eu tô na frente dela, não, mas a gente